Não, mas lá é legal. Tá, a gente se encontra lá. Tá combinado. Beijo, minha linda. Tchau. Minha linda, minha linda soa tão falso, né? Mas ela é muito linda assim, ué. Ela quem? A Renata. Que Renata, gente? A mulher do Rafael. Ela é ou não é linda? Ah, tá. A mulher do Rafael, né? Não, realmente ela é muito bonita mesmo. Seu cachorro, como é que você fala de uma mulher assim, linda, na minha cara? Ué, por que você me perguntou então, menino? Você mesma afirmou que ela é linda? Não era pra falar que ela é linda, não? Era pra falar que ela é feia? E eu, hein? Parece doida. Hum, sei. Então, ela me ligou aqui, me chamando pra ir no shopping. Eu, ela e a Dani. Ah, tá. Nossa, mudou da água pro vinho, tá? Uma é linda, outra é horrorosa. De morrer. Essa aí, tá? Isso aí é feia mesmo. É, bonita ela não é mesmo, não. Mas, em compensação, o que ela tem de inteligência, não é à toa que ela é médica. Não, isso é verdade. Tá bom. E se fosse pra você escolher? Você escolheria uma mulher bonita ou inteligente? Nenhuma, nem outra. Você sabe que eu prefiro você, né, amor? O quê? Não, não. Não, não. Ó, Aline. Peraí, Aline. Eu não falei por mal, não. Peraí. Ah, ó, Aline. Ó, Aline. Foi só uma brincadeira boba. Na verdade, eu falei sem pensar. Ah, é? Então dorme no sofá hoje sem pensar, babaca. Ó, ó, Aline. Abre aí na boa. Vamos conversar, vamos. E você? O que foi, filho? Deu mole de novo, né, vacilão? É, cara. Dei mole de novo. Isso é um vacilão mesmo. Você dormiu no seu lugar hoje? Hã? Nossa senhora, que oportunista, hein? Tá? Fica à vontade. Nossa senhora. Vacilão, vacilão. Só um vacilão mesmo. E o outro, um oportunista. Pai, Deus me, na sua cama. Ah, complicado, viu? Papai, pode te fazer uma pergunta? Hum, pode falar. Você acha certo? Uma pessoa ser castigada por uma coisa que ela não fez? Não, não. Claro que não, meu filho. Isso é uma grande injustiça, viu? Principalmente no país onde a gente vive, acontece muito disso. As pessoas inocentes pagam por coisas que elas não fizeram. Isso é um grande erro. Uma grande justiça, viu? Hum, hum. Ufa. Graças a Deus, papai. Eu vou mandar de levantar. Não, não. Peraí, peraí. Eu não entendi se graças a Deus, seu, não. Vem cá, por que você me fez essa pergunta? Sabe por que que é, papai? É porque eu não fiz meu dever de casa. Não, não, não. Peraí. Nesse, nesse caso... Caraca, fiquei sem argumento.